O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo que ele conduzia a tombar na madrugada deste sábado no interior de São José do Ouro. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Pontão. Segundo os populares, o veículo fazia o sentido Lagoa Vermelha Barracão, quando saiu da pista e tombou. O motorista foi socorrido e levado para o Hospital São José. Não há informações sobre o estado de saúde dele.